Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome. Autoestima. Quando me amei de verdade, eu pude perceber que minha angústia, o meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. Hoje eu sei que isso tem nome também. É autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente, comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que eu desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo o que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pudesse e me colocasse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão. E com isso, errei muito menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Boa tarde. Até amanhã.